Fala pessoal, depois de tanto tempo sem postar vídeo aqui, resolvi aparecer aqui Comprei aqui um pouco de frango, de miúdos de frango para dar para os cães, vou mostrar aqui para vocês Vieram congelados, só que agora já está a noite, na hora que eu estou gravando Hoje vai ser mais para mostrar mesmo o jeito que eles vêm embalado, onde eu compro O pessoal pergunta bastante como é que dá frango Ó, isso aqui gente, é o dorso do frango Ó, deixa eu ver se dá para focar direitinho, aí ó, dorso Baratinho aqui em Goiânia, tem um lugar que vende esse, o quilo do doço a 3,30 né 3,30 aqui também era, deixa eu ver, é dorso também é o tamanho gente, para vocês terem noção Dorso, deixa eu abrir aqui para vocês verem E aqui é pescoço, repara a bagunça aí não gente, ó Aqui ó, pescoço de frango, o pescoço lá onde eu compro está custando R$5,99, R$6,00 é o quilo do pescoço E ali é mais um pescoço também, né Agora do jeito que está aqui, eu vou embalar eles Embalar não, vou deixar desse jeito aqui, pôr no sacolinho e guardar no congelador Daí de manhã cedo, eu sempre desço um, né E à noite eu coloco para eles, né, que já vai estar descongelado Só dou para eles E assim, fica bem mais em conta isso aqui Se fosse tratar só nisso aqui, ficaria mais em conta do que a ração Porque o mais caro aqui é R$6,00 o pescoço, né E o doço, R$3,30 Quilo de ração aí, você vai achar R$6,00, R$7,00, dependendo da ração, até R$12,00 Só que a gente teria que estar pondo também um pouco de verdura, né Para incrementar mais um pouquinho O pessoal fala, ah, com quantos anos, com que idade já pode dar isso aqui para cachorro Os meus aqui, desde os 4 meses, né Os zaios, vamos falar pelos zaios, né Desde os 4 meses eles já comem esse tipo de alimento aqui, ó Nunca tive problema nenhum Ah, você cozinha para dar para eles isso aí, Bruno? Não, do jeito que está aqui, eu só descongelo Vou separar a porção do tódio, que é menor, né E a dos zaios do cru mesmo, nunca tive problema nenhum E dar isso aqui cru para eles Beleza? Comenta aí, deixa aí nos comentários se você já dá esse tipo de alimento para o seu cão Se você cozinha, se você dá cru, o que mais que você dá para ele, além disso aqui Beleza? Ali na geladeira também tem um pouco de fígado, de galinha Que eu estou dando junto na ração Então, que às vezes é ração, às vezes é frango Fazia tempo que eu não dava esse tipo de alimento Porque estava sem espaço na geladeira Mas aí resolvi, né Achei barato e vou Dar um trato nele, vou ver se eu dou engordada a mais nele Beleza, galera? Não deixe de se inscrever e deixar o like aí no canal Tamo junto E lembrando, né Hoje é só guardar isso aqui Amanhã, quando eu for dar isso aqui para eles Aí eu vou ver se eu gravo outro vídeo para vocês, beleza? Para vocês verem comendo Como é que eu faço Certinho? Tamo junto Tchau, tchau Tchau Tchau